Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Páginas de Fé, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Baccelli, por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem como título Em Cristo, pelo irmão José. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. Paulo II Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Vive no mundo, mas não mais pertence ao mundo. Sofre, mas não mais amaldiçoa a dor. Chora, mas não mais se revolta ou desespera. Luta, mas não mais deserta do campo de batalha. Tropeça, mas não mais se acomoda na queda. Serve, mas não mais espera ser servido. Perdoa, mas não mais ofende a ninguém. Semeia, mas não mais se aflige pela colheita. Como que renascendo dentro da própria vida, tudo ganha aos seus olhos um significado profundo. A luz do discernimento lhe clareia os passos e ele agora sabe para onde caminha. As suas mãos se transfiguram em estrelas do céu brilhando no chão terrestre. Os lábios apenas se movimentam sob a inspiração divina e os seus ouvidos se mostram sintonizados com a eterna canção do amor universal. Valendo-se das experiências do passado, o homem renovado em Cristo Jesus faz-se o precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade. Muita paz a todos. Muita paz a todos.